Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá tudo chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Canal Remix, o maior canal de Dutch House do Brasil Se inscreva no canal e ative as notificações E aí 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 Tchau.